Nos piores dias O que me conforta É saber que tenho Onde me esconder Nos piores dias O que me conforta É saber que tenho Onde me esconder Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é o meu refúgio e fortaleza Levante suas mãos E declare isso, vai Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é o meu refúgio e fortaleza Confiarei Deus não vai deixar que o inimigo roube a minha paz Ele é o meu refúgio e fortaleza E o que eu não posso Ele faz A minha casa, a minha família estão guardados Eu declaro que nenhum mal prevalecerá O Senhor sustentará os meus passos Pra eu não progressar E dará ordem aos Seus anjos Para me guardar Eu não vou temer Eu não vou temer Vou confiar Meu Deus que guarda Minha casa Debaixo de Suas asas Não importa os dias de guerra Quando eu tenho pra onde voltar A Tua presença É o meu lar A Tua presença Deus não vai deixar que o inimigo roube a minha paz Ele é o meu refúgio e fortaleza O que eu não posso Ele faz A minha casa, a minha família estão guardados Eu declaro que nenhum mal prevalecerá O Senhor sustentará os meus passos Pra eu não progressar E dará ordem aos Seus anjos Para me guardar Eu não vou temer Vou confiar Meu Deus que guarda Minha casa Debaixo de Suas asas Ele guarda Ele guarda Ele guarda Minha casa Debaixo de Suas asas Debaixo de Suas asas Obrigado.